Música Pessoal, bom dia, sabadão, embaixador da sinalização Vem convidar quem não for inscrito a se inscrever no canal, fazer parte da família da sinalização Pra poder dar essa oportunidade pra gente mostrar o nosso dia a dia pra vocês aí, beleza? No vídeo de ontem a gente tava aguardando o pessoal lá do Atacadão Mas infelizmente tinha um serviço lá do Verano Unieuro Que também era de responsabilidade do Atacadão, mas não tinha sido autorizado ainda pela Unieuro Com isso eles não compraram nenhum tipo de material Nós não fizemos nenhum trabalho No primeiro serviço tava molhado e no segundo, que era no Atacadão, tava sem material Então a gente não fez nada, acabamos voltando Mas pelo menos serviu pra que eu pudesse montar a minha eletrovalva Porque a primeira que eu tinha era de 3 vias, era bem fácil de montar E essa que eu encontrei só tinha de 5 vias E eu precisava, então eu tive que comprar Então, aí pra poder ligar ela demorou um pouquinho mais Até eu descobrir onde sai, entra a, sai a, onde ficar direto Tive que fazer alguns testes até conseguir, mas conseguimos Já tá funcionando tudo direitinho É bom que uma das saídas da eletroválvula se riu pra ficar no bico de encher pneu Porque você sabe que carro ou caminhão tem que estar sempre com um pneuzinho calibradinho Então desde que eu sempre lá trabalhar, chego no local É o tempo que o carro esfria os pneus Porque você tem que calibrar o pneu, ele tá no frio, não quente Porque senão a calibragem fica maior E aí quando ele esfria, ela dá uma baixada Fica tudo descontrolado, tem que ser um pneu frio Aí quando eu chego no serviço, é o tempo que eu pré-marco, arrumo todo o material E aí o carro tá parado, o caminhão Aí é o momento que eu ligo a máquina Antes de começar a trabalhar mesmo na pintura Faz a calibragem dos pneus e já fica tudo certinho Então, graças a Deus, até pra isso, essa outra eletroválvula que eu comprei Porque não tinha opção da que eu precisava, serviu, né? Então, tô indo novamente agora lá pro Costa da Cadista Porque eles autorizaram por volta das 14, 15 horas, né? O engenheiro falou que ia botar quente em cima do auxiliar dele, que é outro engenheiro Pra comprar o material, mas o problema é que não tinha aqui em Brasília E ele insistiu que eu fosse hoje e tal, né? Porque pra poder... De certa forma, ele queria... Eu acho que ele tava até me testando pra saber se eu ia no fim de semana, né? Eu tava realmente disposto Aí eu já tinha dito isso pra ele no mesmo dia Pessoalmente, ó, se precisar E vim amanhã, a gente vem Mas eu acho que ele ainda queria uma confirmação e perguntou Tem como você vim amanhã pro TN? Amanhã nós tamo aí Tá chovendo bastante aqui, mas vamos ver se daqui pra amanhã Provavelmente a fur vai passar Mas não chega aí e executa o serviço O probleminha é que, igual eu tava falando Não tinha tinta aqui em Brasília Tava com problema de achar a tinta que a gente precisa Mas vamos ver se eles encontraram Se foi comprada a tempo Pra poder a gente executar, né? E tem o outro detalhe que é igual eu falei no vídeo Hoje é sábado Sábado o pessoal normalmente vai com mais ferro Ou com os atacadões, o supermercado, né? Pra fazer suas compras do dia a dia E também do fim de semana Que a gente sai pra comprar carne Pra comprar cerveja, carvão Esse tipo de coisa, né? E aí fica cheio, né? O atacadão Então vamos ver se vai dar certo Pra gente conseguir executar o nosso trabalho lá Já tô aqui na BR Sentindo o caso de Elton Ramos Daqui a pouco eu chego lá Isso é, ele cai pra dentro Já abasteci Tanto a máquina quanto o caminhão É só seguir direto lá para o atacadão Beleza? Mais uma vez Convidar quem não foi esquecido Se inscrever no canal Quem puder dar o likezinho Que é o legalzinho Dar o likezinho pra gente Que é muito importante Poder compartilhar com seus amigos Conhecidos Namorados Namoradas Esposos Na verdade maridos e esposas, né? Todos os seus conhecidos Então a gente fica aí na expectativa Pra ver se consegue Difundir o nosso vídeo Pra mais pessoas Beleza? Dá um pouquinho do trasto aí Enquanto chegar lá Eu mostro mais pra vocês Aí pessoal Já chegamos aqui no Costa Tacadista A gente chegou aqui Era 8h20 Eles vieram trazer a tinta Era 9h35 Aí nós já colocamos a tinta no caminhão Já abastecemos a máquina Já fiz até a retençãozinha ali E agora vou mostrar pra vocês aqui A gente pintando o resto da faixa Acompanha aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal, agora eu vou fazer aqui o início do zebrado, que é a faixa contínua. Vamos fazer ela e depois vamos lá para baixo. Vou mostrar para vocês um pedacinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.